Carlos Alves! É o que eu quero dizer prazer, meu grande amigo, grande apresentador! Obrigado, Carlos Alves, você sabe que eu sou seu fã, que vim aqui. Eu peguei um táxi pra vir aqui no SBT, sabia? Não! O táxi tava passando, eu vi ele passando, eu falei... Para, 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 para! Para, 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 para! Aí ele parou, eu vim pra cá... O que você vai fazer aqui, cara? Eu vim apresentar o meu quadro, é o teste de chifrilidade, direto aqui na praia. Chifrilidade! É, pode ser, Carlos? Pode, a praça é tua, cara! Tá começando mais um teste de chifrilidade, Brasil! Ai, 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 o programa do jogo... O teste de hoje, olha, anos de carreira, eu nunca vi, tá impressionante, Brasil! Tá impressionante como a gente tem a cara de pau pra vir aqui por isso, pagar esse mico! É, impressionante, mas vou trazer aqui a Cona, que vai testar o marido! Pode entrar, Joana! Joana, olha aí, Joana! Oi, Joana! Beleza! Olha aí, Jo, tudo bem? Tô bonita! Oi, gente! Tudo bem? Bonita aqui, ó! Bonita, bonita! Olha, Joana! Ó, bonita! Não é de se jogar fora, hein? Que isso? Não é de se jogar fora, que senão o lixeiro vem e devolve! Tá querendo apanhar no lugar do meu marido, né? Não, 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 calma, calma aí! Então quer dizer que você vai testar seu marido? Isso, isso mesmo! Tô desconfiada dele, viu, hein, Joana? Tô desconfiada! Sabe como que é, né? Homem bonito, forte, cheio de músico, uma mulherada cai marcando! Vamos lá! Verdade, então vamos... Roda o teste aí! Roda o teste, ó! Vamos lá! Esse aí que tá entrando, que era pra entrar... É o marido dela! Esse aí é o marido dela! Parece um deus grego! Ó, esse é o marido dela! E a nossa atriz, a nossa sedutora, vai... Inventou a história que vai contratar ele como motorista e segurança! Olha a nossa atriz! Olha a nossa atriz! A sedutora entrou a sedutora! Olha a nossa atriz! Olha a nossa atriz! A nossa atriz! Ela ganha... Ela ganhou uma permuta de academia e uma barrinha de cereal pra fazer o quadro! Vamos ver o teste lá, o que vai acontecer! Oi! Oi! É a senhorita que tá procurando motorista e segurança? O Mickey é assim, ó! Eu mato a obra e mostro o pau, hein! Sou eu mesma, viu? Nossa, você é todo gato! Olha aí, você tá se mostrando pra mim, é? Todo atletico! Vem cá! Nossa! É um segurança assim que eu tô precisando, é? Ô, 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 boy magia! Tá um calor aqui, não? Uuuuh! Que delícia você, viu? Tá tão calor que eu não tô aguentando! Que lindo! Tá tirando a roupa! Tá tirando a roupa! Eu não acredito! Tá tirando a roupa! Eu não acredito! Eu não acredito! Para! 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 Tá um cafato sem vergonha, viu? Ordinário! Você quer continuar vendo a cena? Quero, claro que eu quero O final é forte, Brasil O final é forte Você tem certeza? Você tem certeza que quer ver o final? Quero, claro que eu quero Você tá sumido, vai, mostra logo Carlos Alberto, você quer ver a continuação da cena? Quero, quero Você tem certeza porque? É forte Quero, quero ver, lógico que eu quero Você tem certeza que você quer ver, Carlos Alberto? Eu já falei que eu quero, rapaz Quantas vezes eu não tenho que ir de título? O Carlos Alberto tá tensa Tá tensa, a situação aqui tá tensa O Marcelo de Nobre, o Marcelo de Nobre Ele é o diretor, aqui Porque eu não tenho coragem de mostrar a cena Sem autorização Você autoriza a mostrar a cena? Eu faço questão Eu quero Se meu pai quer, eu quero Boa senhora Se o Marcelo, que é o diretor Aprovou Então não sou eu que vou falar aqui, não Roda a cena, roda a cena Olha uma coisa assim Você namora? Não É casado Sou casado, mas não sou capado Eu que me mulherada é assim, ó A da de chardas da iluminosa Nossa, que lindo Dá beijinho, dá Ai, nossa Vem cá Pra eu assim, ter um segurança E contratar você do meu ladinho Eu tenho que ver teu físico Deixa eu ver uma coisa Faz assim Assim Que delícia Atira a camisa Vai, boy Magia Deixa eu ver Ah, Maldinha Ai Que papãozão Olha isso Vem cá Eu falei Afinal tá forte, Brasil Você viu o casal Afinal é forte É, bem forte Olha a cena que tá Olha a cena que tá aqui Meu camarada Agora vamos saber Do auditor Tem uma moça aí no auditório O que que é? O que que você quer falar? Eu, João Eu, João Escolta Esse otário do marido dela Aí tá procurando coisa fora de casa É porque ela não tá dando conta Entendeu? E se o anão de jardim Tá botando os cornos nela É porque a baranga aí Não se garante Vai comer Vai comer Vai passar sem ninguém É porque ela não tá dando conta Não se garante Porque devo esse coração É porque ela não tá dando conta Maria Vai ser uma barata Não se garante Vai ser um barato Para, para, para Vamos rodar É forte Roda a cena final Roda a cena Nossa, eu fiquei assim Mais quente ainda com você Viu? Ué Hoje eu vou te dar um trato Vou te beijar todinha Vou pôr a geripopá Papiar O sabiá pra cantar E a mãe doca pra plantar Mas a mãe doca pra plantar Ai, adora, manchioca Você se acha Eu vou te pegar de jeito, ó E te mostrar o lepo-lepo Para, 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 para Ele, ele falou Que vai mostrar o lepo-lepo É muito ordinário O homem é tudo igual mesmo Não dá pra acreditar Você quer ver o final? Quero, claro que eu quero Pelo amor de Deus Mostra logo O final é forte Você quer ver o final? Quero Quero Então Vai Acabou o tempo Não dá pra mostrar o final Até semana que vem Não dá pra mostrar o lepo-lepo 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 Não dá pra mostrar o lepo-lepo